Fala, Tenquinho! Fala, Tenquinha! Muito prazer estar aqui com você hoje para agradecer você por estar com a gente nessa jornada. Acontece que essa jornada nossa começou faz um bom tempo, lá em 2014 que a gente começou o site, e desde então muita coisa boa vem acontecendo, né, Rony? Quantos textos a gente já fez? Quanta coisa já passou? É verdade! São mais de 300 textos lá no nosso blog, são mais de 300 vídeos aqui no nosso canal e esse número só cresce, porque, afinal, toda semana sai conteúdo novo. Tem o nosso podcast também, que a gente sempre traz convidados sensacionais e tudo isso a gente faz para você, então, muito obrigado por ser parte da nossa audiência. É isso, gente! A gente faz um monte de conteúdo gratuito aí, anos e anos seguidos, com a esperança de ajudar as pessoas, né, de produzir o conteúdo que a gente gostaria de ter tido acesso lá atrás, quando a gente estava com problemas com peso, com problemas com alimentação saudável e se sentindo mal. Então, a gente sonhava em um dia ter um recurso bom em português sobre isso e a gente resolveu, tendo acesso a essas informações, criar esse recurso. E a vantagem de ter feito tudo isso, além de ter os feedbacks de vocês, é o reconhecimento que foi vindo aos poucos, né, tanto dos nossos alunos e clientes, quanto aqui no YouTube, nós somos mais de 140 mil pessoas aqui no canal, então é muito bacana ver essa família crescendo, quanto até mesmo do Google, né, ele ranqueia nossos artigos como os melhores para vários e vários dos assuntos que a gente escreve. Então, é muito bacana saber que esse nosso trabalho duro, que a gente faz com muito carinho, com muito capricho, com muito cuidado para ajudar você a ser reconhecido aos poucos. E até mesmo, além do Google, agora o YouTube começou a reconhecer também esse nosso trabalho, esse nosso mérito e ele abriu a possibilidade de você, que está nos assistindo agora e sempre nos acompanha aqui no YouTube, se tornar uma membra VIP do nosso canal. E como é que funciona isso? Basicamente, a gente vai continuar postando os vídeos gratuitos para todo mundo poder assistir, né, todas as semanas tem vídeo novo e a gente faz questão de ajudar você com todo tipo de problema, desde as melhores receitas, até problemas de saúde específicos, até dicas quentes para emagrecer. Porém, você pode agora apoiar o nosso trabalho e patrocinar nossas iniciativas aqui, com um valor simbólico por mês. Como que funciona isso? Basicamente, seu botãozinho aqui embaixo que diz join ou tornar-se membro, depende das configurações do seu YouTube, se estiver em outra língua, vai ter escrito em outra língua. Mas, com ele, você vai apoiar nosso trabalho, uma parte do valor vai ser revertido para a gente, uma parte vai ser para manter o YouTube funcionando com a plataforma que ele é. E a partir daí, você vai ganhar um selo, uma tipo de insígnia, digamos assim, Especial. Exato, colorida, mostrando para todo mundo que você apoia esse canal, que você é responsável por fazer esse nosso trabalho acontecer, você vai vestir a camisa mesmo e, além disso, a gente vai priorizar responder sempre os seus comentários. Por quê? Porque a gente tenta responder todos os comentários já atualmente, mas são muitos e muitos e muitos, né? São já mais de 4 milhões de visualizações divididas no canal, então você imagina quantos comentários tem nisso? Nem sempre a gente consegue. Porém, com o tipo de filtragem que dá para fazer para priorizar os membros, a gente vai conseguir responder o seu sempre. Então, vai ser mais uma vantagem aí, a gente vai continuar tentando responder bastante, mais você é membro, você vai ter essa garantia. E também, vamos fornecer para você sempre os novos materiais bônus que a gente lançar. Por exemplo, algum livro de receita grátis, como o nosso livro de 5 receitas de pizza low carb. E sempre que tiver algum material gratuito nessa linha, a gente vai enviar diretamente, primeiramente, para você. Então, é bacana, porque é um jeito de a gente ficar mais próximo de você apoia nosso trabalho e a gente ter um contato mais próximo com você, que veste a camisa e apoia o Sr. Tanquinho, apoia essa iniciativa. Então, se você tiver interesse em ajudar a gente a continuar fazendo o trabalho que a gente já vem desenvolvendo há tantos anos, é só você apertar no botão que eu mencionei, join ou tornar-se membro, e vai ser um prazer receber você mais de pertinho com a gente, na família Sr. Tanquinho. É isso aí. A gente aguarda sua inscrição como membro VIP desse canal e a gente continua se vendo todos os vídeos que a gente solta semanalmente aqui no Sr. Tanquinho. Muito obrigado por estar sempre com a gente. Um forte abraço. Do Sr. Tanquinho. Do Sr. Tanquinho. Do Sr. Tanquinho.